Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de novembro e estamos ao vivo aqui do Plenário da Assembleia Legislativa para mais uma edição do Conecta. Eu sou o Rony Ramos e comigo aqui está o colega jornalista João Guedes. Bom dia, João. Bom dia, Rony. Bom dia a todos que nos acompanham. E hoje a gente vai destacar os projetos de lei aprovados na sessão plenária de ontem aqui no Parlamento. E um deles, ele obriga a instalação de brinquedos adaptados em áreas e escolas públicas aqui de Santa Catarina. Esse projeto de lei é do deputado Ricardo Alba, do PSL. Ele foi aprovado com uma emenda, né, João? O que diz essa emenda? É, exatamente. Os deputados aprovaram ontem, na ordem do dia, esse projeto de lei do deputado Ricardo Alba, que é justamente voltado para a inclusão social das crianças que têm deficiência. Esse projeto, ele tem como alvo os parques de brinquedos infantis que estão instalados em estabelecimentos de ensino e clubes e áreas de lazer. Originalmente, o projeto do deputado Ricardo Alba previa que esse projeto englobaria essa obrigatoriedade, ela englobaria tanto as escolas e clubes e áreas de lazer de áreas privadas como das áreas públicas. Mas, ao longo da tramitação, esse projeto recebeu uma emenda do deputado Gessé Lopes, do PSL. Essa emenda foi aprovada. Então, essa obrigatoriedade da colocação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência foi aprovada aqui na Assembleia apenas para áreas públicas, para clubes de propriedade do poder público, para áreas de lazer pública e para estabelecimentos de ensino público. O projeto prevê uma regra, né, conforme o tamanho dessas áreas de lazer para crianças. Se for um parque com cinco brinquedos, é preciso que pelo menos um brinquedo seja adaptado para crianças com deficiência. Se for um parque com entre seis e dez brinquedos, é preciso que pelo menos dois brinquedos sejam adaptados. E caso seja um parque com mais de dez brinquedos, a regra proposta aqui nesse projeto de lei é de que pelo menos 20% dos brinquedos sejam adaptados. Depois da votação, a gente conversou com o deputado Ricardo Alba, o autor dessa proposta, que falou justamente sobre o objetivo dessa iniciativa, que é garantir uma maior inclusão social para as crianças com deficiência. Vamos ouvir o que disse o deputado Ricardo Alba. Isso é inclusão social, isso é proporcional ao bem-estar, né, isso é viver de forma coletiva. É isso que a gente propôs aqui na Assembleia, encontrou eco e tenho certeza será sancionado pelo governo do Estado. Bem, outra proposta aprovada aqui também no parlamento é do deputado Bruno Souza, que diz respeito à concessão de honrarias, medalhas e também o título de cidadão catarinense. Essa é uma proposta aí que visa evitar essa concessão, cria algumas regras para essa concessão, né, João? A gente pode dizer que essa proposta, ela cria uma limitação específica para a concessão dessas homenagens, principalmente o de título de cidadão catarinense. Essa proposta que foi aprovada ontem aqui no plenário, ela impede que o título de cidadão catarinense seja concedido para pessoas que estão inelegíveis, conforme as regras da legislação federal que trata desse tema, da ineligibilidade. É a Lei Complementar Federal nº 64 de 1990. Essa lei, ela estabelece uma série de situações em que uma pessoa não pode disputar uma eleição. Por exemplo, um vereador, um ex-vereador, um ex-prefeito, um ex-deputado, um ex-governador que teve o mandato cassado. Nesse caso, quando um político perde o mandato, ele tem um período aí de oito anos após o fim da legislatura que ele não pode ser eleito. Então, nesse mesmo período, ele não poderia receber esse tipo de homenagem. A lei também prevê, por exemplo, uma série de crimes que, caso essa pessoa tenha cometido, por exemplo, crime contra a administração pública. A pessoa fica até o cumprimento da sentença, até um determinado número de anos após o fim do cumprimento da sentença, essa pessoa não pode ser, não pode disputar uma eleição. E, nesse mesmo caso, agora, ela também não poderia receber homenagens como o título de cidadão catarinense. Só tem uma exceção que, na legislação, as pessoas estrangeiras e também os analfabetos não podem disputar a eleição. Mas aí, nesse caso, essa exceção foi colocada nesse projeto de lei. Depois da votação, a gente pegou a palavra do autor da proposta, o deputado Bruno Souza, do Novo, que falou justamente que essa iniciativa busca valorizar essa titulação, essa homenagem de cidadão catarinense, de ela não poder ser dada para uma pessoa que não tem a idoneidade confirmada pela justiça. Vamos ouvir o que disse o deputado Bruno Souza. O projeto proíbe a concessão de honrarias, como, por exemplo, o título de cidadão catarinense, para cidadãos que são inelegíveis. A partir da sanção do governador, não será mais concedido para ninguém que tenha, de alguma forma, a sua moral, a sua ética, a sua probidade questionada. A partir de agora, cidadão catarinense será uma honra concedida apenas àqueles que possam atestar sua idoneidade. Bem, quando a gente pensa em turismo aqui em Santa Catarina, a gente não pode esquecer que pelo interior também a gente tem muitos atrativos. E ontem também foi aprovado um projeto de lei aqui no plenário da Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que quer incentivar aí o turismo, especialmente também pelas regiões de Santa Catarina, né, João? É, então, os deputados aprovaram a proposta do deputado Valdir Cobalchini que busca criar mais um instrumento de incentivo ao turismo e de divulgação das localidades catarinenses. Esse projeto, ele prevê que nas rodovias estaduais devem ser instaladas placas verticais com indicação de características culturais, de potencialidades econômicas dos municípios a que essas estradas dão acesso, justamente para incentivar que quem está transitando, que está ali na rodovia, entre ali no município, pare para mostrar com isso, e se interessa exatamente por conhecer mais essas localidades, né? A gente lembra que Santa Catarina tem 295 municípios e nem todo mundo conhece as características de todas as localidades, né? E, às vezes, até as pessoas da própria região, né? Que tem ali municípios vizinhos acabam também não praticando turismo pela falta de conhecimento e esse projeto que incentiva isso. E até também a gente vê, por exemplo, na região oeste de Santa Catarina, a gente tem regiões ali com uma série de municípios que tem 20 mil, 15 mil, 10 mil habitantes e até as pessoas no dia a dia das suas profissões circulam muito, até por questão de trabalho, circulam muito entre os municípios e, às vezes, não conhecem alguma coisa... Os atrativos turísticos, né? Exatamente, exatamente. A proposta foi aprovada pelo deputado Valdir, apresentada, né? De autoria do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, que já foi secretário de Infraestrutura do Governo do Estado. Inclusive, ele fala, a gente conversou com ele depois da sessão, e ele fala que, quando ele era secretário, ele já teve um contato com essa demanda das comunidades, dos pequenos municípios, para que haja mais instrumentos de divulgação turística dessas localidades. É sobre isso que a gente conversou e vamos ouvir a palavra do deputado Valdir Cobalchini. Nós fizemos esse projeto por experiência própria, pela vivência que eu tive como secretário de Infraestrutura. Na época, nós percebemos que havia esta deficiência e recebemos várias demandas, no sentido de que introduzíssemos, então, na legislação estadual de posse desta lei, uma vez sancionada, nós vamos conversar com a Santur, com a Secretaria de Infraestrutura, no sentido de que a gente possa sinalizar essas rodovias e, assim, valorizar a história de cada um dos municípios em Santa Catarina. Bem, também a gente destaca uma PEC aprovada aqui no plenário, que trata de nomenclatura, uma padronização oficial da perícia aqui do Estado, que passa a se chamar Polícia Científica. Ela atende aí algumas diretrizes da questão de nomenclatura no país mesmo. Vale observar que essa PEC, ela teve a admissibilidade aprovada ontem em plenário, né? Ela ainda precisa voltar para as comissões para que os deputados analisem o mérito, mas é uma proposta do governo do Estado que altera o nome do Instituto Geral de Perícias para a Polícia Científica. Isso, exatamente. E os outros projetos de lei que a gente destacou aqui ainda vão depender de mais uma votação aqui no plenário, chamada Redação Final, para que daí sigam para o governo do Estado para virar em lei, né? O governador pode vetar ou sancionar esses projetos. E você pode acompanhar tudo pelo site da Agência de Notícias, onde ali a gente também tem o caminho para a rádio, a L também, para a TV, ao que faz toda a cobertura aqui do plenário e também pelos nossos perfis nas redes sociais. E falando em redes sociais, a gente está recebendo aqui o nosso colega Tiago da Luz, que traz os destaques do que está movimentando aí as redes sociais. Bom dia, Tiago. O que você traz para a gente? Bom dia, Rony. Bom dia, João. Bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Nilson Berlanda, do PL. O deputado, ele celebra o início das vendas de passagens aéreas para voos comerciais do aeroporto de Correia Pinto para Campinas. Serão seis voos semanais da empresa Azul Linhas Aéreas para o estado de São Paulo. O deputado, ele lembra que há mais de 20 anos, esse aeroporto, ele estava sem operação e que ele foi o primeiro parlamentar a defender nessa pauta lá no início do seu mandato. E você pode conferir esse post lá no Instagram do deputado Nilson, que é o arroba deputado Berlanda. Então, bem interessante ali para a região de Correia Pinto, Lages, região da Serra. E o destaque das redes é um post sobre a exposição Os Trabalhadores, que retratam o cotidiano dos maricultores que vivem ali no sul da ilha, de Florianópolis. O trabalho é do fotógrafo Anderson Barbosa e ele retrata todo esse cotidiano dos pescadores, dos maricultores. E, se você ficou interessado, você pode, além de curtir e comentar o nosso post, nosso Instagram, que é o arroba Assembleia SC, você pode vir até a LESC e conferir ao vivo essa exposição Os Trabalhadores, que está no hall do Palácio Barriga Verde e aberta para visitação. Por hoje era só, eu volto com vocês. Legal, Tiago. Obrigado. E lembrando que você pode curtir, comentar e compartilhar as nossas postagens lá nas redes sociais. E também, ainda dentro de redes sociais, a gente destaca aí uma transmissão ao vivo que vai acontecer no YouTube, daqui a pouquinho, às 10 horas de uma audiência pública sobre a revisão do nosso Código Estadual do Meio Ambiente. Eu acho que essa audiência encerra um ciclo que rodou aí o Estado, né, João? Exatamente. Essa audiência pública, ela encerra essa etapa de audiências públicas. A gente lembra que a Assembleia Legislativa montou uma comissão mista com cinco deputados para formular uma proposta de atualização do Código Estadual do Meio Ambiente. Os deputados receberam sugestões de entidades e depois realizaram um ciclo de oito audiências públicas que já passou por todas as regiões do Estado. E a oitava audiência pública, justamente, a sétima audiência pública, são sete, sétima audiência pública ocorre agora pela manhã em Joinville, encerra esse processo. A partir daí, os deputados começam a discutir a elaboração desse projeto de lei. O objetivo é aprová-lo até o final do ano, essa atualização do Código Estadual do Meio Ambiente. Certo, exatamente. E ainda falando um pouquinho da agenda na casa, nesta quinta-feira, às 11h30, a gente tem uma reunião da Comissão de Direitos Humanos com alguns projetos aí que também vão analisar e você também pode conferir lá no nosso YouTube. Quando a gente tem atividade paralela no YouTube, a gente abre dois canais de transmissão ao vivo, onde você tem ali a descrição dos eventos e se escolhe o seu assunto de interesse para acompanhar. A gente já viu uma movimentação aqui no plenário para a sessão ordinária que está começando em seguida do Conecta. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa quinta-feira. Obrigado, João, pela participação. Até a próxima.